Então vamos que vamos né pessoal, começando mais um dia aqui, um dia depois do furacão Agora já são 10h29, eu tô desde as 8h30 acordado Vou mostrar aqui atrás como é que tá pra vocês Já saiu sol, já começou a chover de novo e tá continuando a vida aí né Depois que mais tarde, quando sair mais um solzinho mais forte, eu vou entrar na piscina Vou tirar essas cadeiras tudo, aquela mesa lá, colocar tudo de volta aqui no lugar que tava Beleza? Mas dá pra vocês verem que não fez nenhum estrago aqui, graças a Deus Não vou sair lá fora assim, porque tá chovendo, vou pegar o carro ali agora Pra poder... Pra poder ver como é que tá lá fora né, o que aconteceu, se derrubou alguma coisa e tal Aí ó, acondicionado aqui, tranquilo também Já arrumei aqui a cama aqui, né, falei vou arrumar logo agora Porque ficava tudo organizadinho né Tá chegando gente aí, lá de Massachusetts Pra poder trabalhar na reconstrução lá das coisas Vou mostrar aqui na porta um pouquinho, que eu mostrei no Instagram né Mas não mostrei aqui no... Olha ó, tá saindo sol Tá saindo sol, sol e chuva Casamento da viúva Olha ó Aí aqui na frente deu essa sujeirinha aqui de folhas né, que voou mesmo normal Mas aparentemente ó, tudo tranquilo Agora vou pegar o carro ali Dá até pra me pegar por aqui por fora também, mas eu vou fechar aqui primeiro Eu vou por ali mesmo Então vou mostrar pra vocês como que fica um dia após Um tornado E esses caras tão chegando aí Pra ir lá fazer a reconstrução lá da... Da área mais afetada, aquela área solta né Eu vou pedir pra eles gravarem conteúdo Então eu também vou lá Vou ver aqui se eu consigo ir lá Gravar conteúdo lá dentro Lá na onde aconteceu lá com eles Vamos ver, vamos ver O que que vai virar Aí ó, deixei o carro Não tá 100%, tá 61% Mas já... Né, melhor do que nada Aqui, vamos mostrar a frente pra vocês Mas antes Eu queria Me apresentar né Meu nome é Rony Zeri Seja muito bem-vindo ao meu canal Aí ó, aqui você vai só aqui ó E a garajinha vai fechando lá De boa Seja muito bem-vindo ao meu canal Já te convido a se inscrever nele inclusive né Porque agora eu vou trazer conteúdos Tanto de Massachusetts Que é um lugar onde neva Lá em Boston né Quanto Aqui De Orlando Que é um lugar onde tem furacão Por incrível que pareça né Os dois melhores lugares assim Que os brasileiros mais procuram Depois vem a Califórnia também Mas Os dois lugares que o pessoal mais procura aqui É Califórnia Quer dizer Flórida Massachusetts Depois vem Califórnia E os dois lugares mais Que pode acontecer qualquer coisa né Olha só O vento ainda tá forte As pessoas que Fizeram aí as coisas nas casas Não 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 tiraram ainda Né Olha lá Ainda tá lá Ainda Os Plyud O nome daquilo ali O nome daquilo ali é Plyud Onde eu tentei falar de todo jeito Não saia Olha essa casa não fizeram nada Ficou intacta Parece que já limparam na verdade Né Mas não É porque não deu nada mesmo E essa área minha aqui Ela não tem tanta árvore Então esse é o motivo De não ter tanta Tanta destruição assim Não tem tanta Destruição aparente Aqui caiu uma galha ali Olha lá Aqui caiu um coqueiro Um pé de uma falha de coqueiro Então pelo fato daqui não ser Não ter tanta árvore Dá pra ver que só tem uns coqueiros Assim Pouquíssimas árvores Né Não deu tanta sujeira na pista Mas Na região de Orlando Eu já tô ligado Que É Caiu bastante Bastante galho no chão Bastante folhas no chão Entendeu Tem alguém fazendo notícia aqui Olha lá Telenoticias Telenoticias Como que vamos aqui Mais pro centro da cidade ali Pra dar uma olhada Se aconteceu alguma coisa Aparentemente Tá tudo normal Ó Tá vendo onde fica mais Bagaceira Onde tem árvore Tá vendo Olha o chão aí Tá vendo aí Onde não tem árvore nenhuma Fica limpinha aí Ficou limpinho Nessa parte Nessa região Beleza Mas eu quero ver Como é que ficou em Sarasota Eu quero ir lá em Sarasota Pra ver Como é que ficou Já teve gente No Almagre ali Comprando Pepsi Aqui também tem umas árvores Caiu aí umas galhadas no chão Então o ideal É não deixar o carro Embaixo de árvores Ali ó Aqui também tinha umas árvores Já caiu bastante galhada Ali no chão Tá vendo Coloca seu carro Quando tiver furacão Dentro da garagem Então numa área Aberta Pra não ter risco De cair uma árvore Ou um galho Ou alguma coisa Em cima E danificar Olha aí Tanto de folha no chão Realmente Não passou por aqui Quer dizer Passou por aqui O furacão De uma magnitude Pequena Vamos ver aqui O Walmart Se já tá aberto Eu acho que já tá aberto Passando a ambulância Lá na frente Não Tá aberto não Bom então tá aberto Mas ninguém resolveu Vim Comprar nada Até agora né Tá vendo Como é que é Funcionam as coisas Depois de um Furacão Vamos ver se tá aberto Tá não Tá fechado Eu acho que ninguém Vai trabalhar hoje não Pelo que eu tô vendo aí O Walmart fechado ainda Desde ontem O Walmart não fechou por nada Olha lá Tem uns avisos lá na porta Mas eu não vou ler não Vamos voltando Vamos voltando Deixa eu ver se tá Pra sair por ali Olha o tamanho Desse estacionamento Todo vazio hein Eu sou o prejuízo Que não é um mercado Desse tamanho Fechado um dia todinho Dois dias na verdade Desde ontem Não é fácil não gente Não é fácil Olha Esgalhada no chão Dessas árvorezinhas aí Que tipo assim Passou numa categoria 1 Por exemplo Mas ventou muito Ventou muito As galhas que ficam Que estavam mais frágeis Derrubou tudo Comenta aqui embaixo O que vocês estão achando Desse rolê que eu tô dando aqui Ferreira demais né Quem diria que eu já tava aqui Logo num furacão desse Nem eu imaginei um negócio desse cara Pra ser bem sincero pra vocês Nem eu imaginei Que eu iria passar por um negócio desse Mas vou falar a verdade Eu ontem Ontem eu fiquei esperando Até duas horas da manhã Que foi a previsão dele passar aqui Realmente ele passou bem próximo Aqui da minha região Aqui em Orlando né Região de Orlando aqui Fala região de Orlando Porque tem várias cidades aqui próximas né Mas muita gente mora em Orlando tá E muita gente mora na região Eu acredito que a maioria das pessoas moram na região né É lá em Orlando Porque as vezes o custo de vida lá Deve ser um pouquinho mais caro Aqui é muito bom Um lugar muito bom Muito tranquilo Tem tudo aqui ó Que você precisa E é mais barato As casas aqui são mais baratas Bem mais baratas tá Pra você ter uma ideia Uma casa dessa que eu tô morando aqui Lá em Massachusetts No mínimo No mínimo É uns 4 4,5 Pra você alugar E não tem tudo Não tem piscina Não tem vaga de garagem Como tem aí Várias vagas E também poder estacionar na rua Não vai ter Congestionamento É muito difícil Se você for morar Numa região mais centralizada Não vai ser fácil não Ali ó Acho que aquele cara é policial Tem umas luzinhas Piscando lá dentro do carro Não sei se vocês conseguem ver aí ó Agora vai dar pra ver melhor Então Custo de vida Em relação a aluguel Aqui É É bem mais em conta Pra você morar melhor né Morar bem E pagar um pouco Um valor até Justo na minha opinião Agora a questão de comida Questão de roupas Tudo Isso aí Tudo é mesmo preço tá Não venha pra cá pensando Ah o custo de vida lá É mais barato É mais barato Somente Pra alugar Só que você tem que pensar Também Que você vai Ter que trabalhar Pra você bancar isso ali Entendeu Então Aqui o salário é um pouco menor É por exemplo 10 dólares a hora Tem lugar que ganha mais Pode ser que tenha Mas em média O pessoal ganha aqui Entre 100 e 150 Por dia Por dia Lá em Massachusetts Eu tenho experiência própria Pra falar isso E também das pessoas Que eu conheço lá No mínimo Lá em Massachusetts Você vai ganhar 150 No mínimo 100 dólares num dia todo Você nunca vai ganhar só isso Vai ganhar sempre Muito mais do que 150 180 200 220 Esse trabalho Pra começar tá Pra quem já tá lá Mais tempo Pode ser que ganhe até mais Pode ser não Ganha até mais Porque na verdade O que que acontece Em Massachusetts Você fica profissional Muito rápido É um aninho ali Que você tá trabalhando Naquela área ali Você já vira profissional Então não tem como Mais o O seu patrão Te pagar pouco Ele vai ter que Ele vai se sentir Obrigado a te pagar mais Porque se ele não te pagar mais Outra pessoa vai te chamar E você vai mudar de trabalho Beleza Eu não sei quanto Que eles vão pagar aqui Pra essas limpezas ali Mas é tudo contrato né É tudo contrato Que vai acontecer Vai ficar dois caras Ali na minha casa Vou ver se eu consigo Falar com eles Conversar a respeito disso O cara que Que tá mandando eles É um cara muito gente boa Inclusive é meu vizinho Lá no Overlook Lá em Malden Então vamos ver O que que vai ser Aparentemente gente Olha só Tudo normal Aqui na área Na minha região Hoje Fazem Hoje são 10h40 já Mas mais ou menos Aí uns Uns 14h Não 14h não Umas 8h que o furacão Passou tá 8h mais ou menos Que ele passou aqui Tá tendo um monte de bombeiro ali Vamos ver o que que é aquilo ali Será que aconteceu alguma coisa grave Tá fechado aqui Pra entrar Pode ser que tenha acontecido Alguma coisa grave Ali naquela Polo tropical ali Tão tentando entrar lá dentro Eu sou curioso Eu sou curioso Ah outra coisa Algumas casas Estão sem energia Beleza Mas as minhas A casa que eu moro lá Por exemplo E aqui nessa região Pelo que eu tô olhando aqui Não tem ninguém sem energia Tá Então foi bem de boa Mesmo Estão lendo essa região Graças a Deus Não posso reclamar de nada Não Não posso reclamar Olha Vamos ver o que que esses bombeiros Estão fazendo ali Rapidinho Provavelmente um passarinho Caiu do ninho Alguma coisa assim Entendeu Não Aconteceu alguma coisa mais séria Tá fechado ali Tendo um monte de bombeiro lá Vou entrar aqui Que eu sou curioso Só não vou ir lá pra perto deles Vamos filmar de longe Assim Olha lá Será que tem alguém lá dentro Daquele comércio Tô aqui em frente a Fama Gastronomy And Bar Na frente do Fama Quem conhece o Fama aí Que mora aqui nessa região E conhece o Fama É muito comércio aqui Lá tem uma Barlington ali também Uma loja barata Pra comprar ali Quem quer vir pra cá Fazer turismo E E Comprar coisa barata É ali Barlington Essa loja Existe lá em Boston também Queria entender O que que aconteceu aí Ó Os caras tão lá dentro Só que é alguma galhada Aí dentro Alguma coisa Ó Muito galho Aqui pro lado de fora Tem ó No drive-thru Ali Parece que é um drive-thru Que tem aqui do lado Enfim Não deve ser alguma coisa Tão grave não Mas tem bombeiro aí Ó lá Pode ser que tenha caído galho Em cima da casa Quebrado Estragado alguma coisa lá dentro Sei lá Então é o seguinte Quer vir pra cá Pros Estados Unidos Quer vir pra Orlando Venha preparado Porque você vai ganhar pouco No começo Bem Provavelmente você vai ganhar pouco No começo É um lugar Muito bom Muito bom mesmo E eu ainda não tô Na região Melhor de todas não Tô na região assim Boa demais Entendeu Mas É Na verdade é assim É tudo junto aqui É tudo colado Um pertinho do outro aqui Toda região aqui É linda gente A gente olha assim Coisa linda Ó lá Ali tem um Poço de gasolina também Vamos ver o que tá rolando ali Tem um carro de energia ali dentro Será que ele tá trabalhando? O bom daqui é as pistas Olha só que pista linda Rapaz Tudo larga Não tem buraco Nem nada Ó lá Ó O cara aí Tá parado Tem uns homeless ali Não dá pra passar ali não Ó os homeless ali de boa Vamos ver se eles vão Se não vão reclamar Que eu tô filmando eles Ó lá Pra você ver que aqui também Tem homeless né Isso aqui que é Homeless Explica pra mim Morador de rua Só que nesse Poço de Gasolina Tem cinco aqui Parado ó Tomando um energéticozinho De boa Agora uma coisa humilhante É isso né Uma coisa humilhante Aqui nos Estados Unidos É isso Até os mendigos Falam inglês A gente não fala né Rapaz Quando chega né É difícil rapaz Não é fácil não Vamos voltar Vamos voltar Que eu já vi que Tá tudo normal Só não tem Só não tá tudo aberto ainda né Provavelmente amanhã As coisas vão voltar ao normal Normalizar tudo certinho Por enquanto Tem muita coisa fechada Mas Eu comprei algumas coisas lá pra Pra dentro de casa E como eu tô sozinho Então vai durar Muita água mesmo Eu acho que eu consegui Engraçar nem um fardinho De água até agora Entendeu Ó os hotéis Ficaram tudo aberto aí ó Todos eles funcionando Tá aberto até agora Galera que Fez a evacuação E não quis ir pra muito longe né Dormiu nesses hotéis Aqui perto mesmo Não sei quanto que ficou o valor Né Mas É Provavelmente Não deve ter ficado caro Porque aqui nos Estados Unidos É diferente do Brasil Quando acontece alguma tragédia Alguma coisa No Brasil Em vez de diminuir o preço Doar as coisas Fazer qualquer coisa do tipo O que que acontece Fazer encarecer mais Infelizmente né Eu falo porque É complicado Eu saber as duas realidades né E aqui não Aqui aconteceu uma tragédia Eles abaixam o preço Ou então fazem doação Pra vocês terem uma ideia galera Desde o Covid Já fazem quatro anos Quase cinco anos que eu tô aqui Eu tô aqui desde o comecinho do Covid Até hoje Existe doação de comida Lá em Boston ainda Não sei como é que tá aqui em Orlando Deve ter também Mas lá em Massachusetts Tem doação de comida até hoje Pra você ter uma ideia Já passou o Covid Já acabou Ninguém nem se fala de Covid mais E mesmo assim É Mesmo assim tem É Doação até hoje Olha só Aí tem um Walmart aqui na frente E em frente assim ó Tem um Audi Audi É um mercado um pouco diferente do Walmart Eles não tiram as coisas das caixas Fica tudo dentro das caixas Entendeu Não fica Não faz uma exposição bonita Como o Walmart faz Mas é um mercado bonzinho também Tem muita coisa De qualidade ali Beleza pessoal Tô voltando pra casa aqui então Vou encerrar esse vídeo Mostrando pra vocês Que na minha área aqui Beleza Graças a Deus Tudo bem Mas eu também vou fazer outros vídeos Lá Em Sarasota Tô querendo descer pra lá Com esses caras Quando eles chegarem Porque lá só vai ser liberado Entrar lá a partir de sábado E hoje é quinta-feira ainda Então amanhã Hoje o dia inteiro Não vai poder fazer nada Praticamente Ficar em casa né De novo De molho E aí sexta-feira Que amanhã Já vai tá começando a liberar As rodovias Pra entrar lá Parece-me Que em Sarasota O negócio foi feio Mesmo bagunçou muito lá Por isso que tem gente Vindo até de fora Pra poder ajudar Na reconstrução das coisas E eu quero ir lá Eu quero ir lá Com certeza Quero filmar pra vocês E se eu puder ajudar Em alguma coisa lá também Eu vou tentar Beleza Então vou ficando por aqui Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você não perder os próximos vídeos Tchau Voltando Voltando pra casa